Fala galera, beleza? A gente fala um dos primeiros com mais um vídeo E dessa vez galera, tamo aqui de volta no Subway Surfers Galera, o vídeo de hoje eu irei mostrar pra vocês os meus personagens e as minhas pranchas Beleza, vai ser... vai ter um pouquinho de gameplay, eu vou mostrar um pouco Mas vai ser mais pra mostrar realmente os meus personagens Vamos começar com o Jake, o Jake O Jake aí é o primário, o principal, é o que você começa com ele Ele tem o Trad Dark, maneirão, e tem o Trad Star Eu prefiro o Trad Dark, eu acho mais da hora do que o Star Mas eu nem jogo muito a Gida com ele, porque enfim, tem os outros bonecos e tal Daí você tem a Trick, que se eu não me engano você começa com ela também Desbloqueada junto com ele, posso estar enganado, mas eu acho que é isso Ela tem a Trad Camo e a Heart, que eu prefiro essa aqui, que é a do coração Tem o Dino, que é o especial do Facebook Você tem que conectar sua conta no Facebook pra conseguir pegar ele Bem de boa Aqui tem o BoomBot, que é o Surfista Bonus Esse aqui é bem raro, porque pra conseguir pegar ele você tem que fazer alguma compra com dinheiro real no jogo Deixa eu só mostrar ele aqui Eu nunca joguei com ele até agora É bem maneiro jogar com ele Eu já morri aqui só pra continuar mostrando Que é o BoomBot, ele é maneirão, maneirão, eu gostei dele Daí tem o Fresh, que você tem que pegar esses radinhos aí que ele tá segurando Você pega ele na caixa e você desbloqueia ele Ele tem o Trad Funk e o Trad Sport, que é o meu favorito dele Tem a Harumi A Harumi eu não lembro como foi que eu peguei ela Eu não sei se foi comprando, acho que foi comprando com medo normal E a Sita de Tolkien, ela tem esse traje dele colegial Tem o Meow e tem o Furry Mas eu acho que eu prefiro esse tradicional dela aqui Eu acho mais bonito Tem o Hugo, que foi o que a gente desbloqueou Na caixa da sazonal de Zurique A gente coletou lá os coisas e pegou Aqui em cima tem o Brody, eu não tenho ele ainda Bem carinho, 350 mil Tem a Ela, que eu também não tenho 150 mil, posso comprar, mas acho que eu não vou Tem o Frank, que usa a máscara, ele tem o Terno e tal Daí aqui tem o Jaro, que é o Ficha de Praga Se eu não me engano Você tem que pegar também, coletar uns negócios pra desbloquear Ele, se eu não me engano E tem o traje Joker dele também, né, Joker Eu preferi esse normal aqui dele Tem o King, que eu não desbloqueei também ainda Tem a Lucy, a Lucy eu gosto dela Ela tem o traje normal, o Gótico e o Steam Que é o que eu uso Tem a Miss Maya, né, que você tinha que usar o código lá e desbloquear ela Não sei se ainda pode, acho que sim, não sei, não lembro Tem o Ninja, que eu acho que foi o que eu mais usei até hoje Tem o traje Yang e tem o traje Flame, que é o que eu geralmente uso Ele é muito legal, eu gosto muito dele Tem a Nun, né, que eu comprei, que foi 95 mil moedas Que é as feitas de Bangkok Tem o traje normal dela De boxeador aí, né, não sei se chama Itai, não sei Tem o traje Pink, que é um vestido E o Sian, que é esse traje aí mais oriental, né Prefiro o normal também Tem o Prince K Prince K Que esse é complicado Esse é quase um milhão E eu tô esperando conseguir ganhar, né Na bolada pra comprar ele Porque pra juntar vai demorar um pouquinho Porque ele é muito caro Ele tem esse traje Jag e o Shine O Shine é maneiro Tem o Spike, que você tem que coletar a guitarra, né Pra desbloquear ele E tem que coletar a guitarra também pra desbloquear essas outras roupas Eu já consegui pegar todas, então já tenho todas Eu não jogo com ele Mas acho que essa Rock aqui é a mais legalzinha Ou a normal Essa aqui eu não gostei muito nessa Punk Tem o Tag Bot Que é um robô, né, com o boné do Jake Tem o traje de espaço E o traje de boneco Não jogo com ele também Tem a taxa 30 mil reais é baratinho Acho que depois eu posso comprar até ela Acho que essas roupinhas aqui Acho que é a primeira mais legal Aí o Tani Que é... Que você tem que... É uma das mais difíceis de pegar E eu consegui pegar Que você tem que pegar 500 OVNs, né E essa roupinha dela aqui é muito legal Que você tem que... Você tem que pegar mais de 250 OVNs Então são 750 OVNs no total Nas caixas tem que pegar E é muita coisa Eu consegui Vou até selecionar ela aqui Que eu vou dar uma gameplayzinha com ela É... O Mike Né Que é o... Que é o... Da Transilvânia Que ele tá disponível agora Na caça da sazonal No nível 100 Eu tô... Tô jogando ainda pra liberar ele Acho que esse aqui do Michael Jackson Acho que é o mais legal Mas assim Todos os trajes dele são muito legais Gostei de todos eles Tem a Zoe Que é 120 mil Que ela tem o traje normal É um zumbi, né Tem esse traje meio que de... Sei lá De garçonete Fast food Sei lá E o biker, né Que é motoqueira Daí esses daqui São temporários Né Tem a Nina Roberto Ace Eu gostei desse Ace Eu achei... Mas eu não vou comprar Tem o Callum Que eu não gostei muito dele não E a Freya A Freya também é interessante 95 mil moedas Mas eu acho que eu não vou comprar não Tem esse traje dela Viking aqui Mas eu preferi esse normalzinho mesmo Vamo lá Prancha Não tenho esse aqui Não tenho esse Tenho esse aqui O Tiki Que é especial da Páscoa, né Ela tem o poder de trilha E de super velocidade Só que eu não tenho desbloqueado nada disso, né Daí tem o Clockwork Que é a parte de Zurich Que foi o que a gente conseguiu Na caçada na passada, né Junto com o Hugo Tem a Color Cloud, né Que é a nuvem colorida Que é tipo aquela nuvem do Dragon Ball Z Que você tem o poder de acelerar E o de toque de cor Eu talvez desbloqueie esses poderes dela depois Pra jogar com ela Porque é interessante, né A nuvem e tal É bem legal Esse Dead or Devil eu não tenho Esse aqui é o Rover Bot normal, né A prancha normal Esse Wid Glider faz derrapagem suave Não tenho ele também Aqui tem o Tubarão Branco Que é o que eu usei por muito tempo Que eu tenho os poderes dele Que é super velocidade E derrapagem suave Então quando você pulou Você vai caindo devagarzinho Esse Hot Rod aqui Que só acelera Essa prancha aqui Eu desbloqueiei agora Que foi o É o de Praga, né Mas tá agora disponível Nessa caçada sazonal Nível 50 Eu peguei Só que não tem poder, né Então não vou usar ela A Low Ride Desceiva abaixa Não tenho também O Lumberjack É uma prancha de madeira Salto duplo E abaixar Eu tô usando essa aqui Agora no momento Que é a Monster Com o poder de super velocidade E super salto Tem a Scoot Que você pode zigue-zaguear Você meio que teleporta E super velocidade Você tem aqui a School Fire Que eu tô com o poder de super velocidade Freestyler Eu tenho uma Starboard Com trilha de estrela Daí quando eu deixo só essa trilha Não afeta nada a gameplay Sunset Eu tenho uma Super Hero Que tem o poder de zigue-zaguear Eu vou até mostrar pra vocês Eu vou selecionar ela Que eu vou jogar com ela E tem um Teleport também Que faz zigue-zaguear Só que é só isso também E ela é bem carinha Aqui também tem umas prancha de temporada É um carrinho aqui É o Chrome O Jewel Que é cheio de joia Punk E o Tucano Vamos lá Então vamos lá Vou aqui mostrar um pouquinho pra vocês Mano esse traje aqui da Da Yutani é bem legal É bem melhor que a roupa normal dela Porque a roupa dela normal É só vestida de De alien De ET Sei lá Vou mostrar aqui pra vocês Se eu andar pro lado Eu teleporto Tá vendo É um poder É um poder Interessante De se ter Você vai Teleportando Só que Você morre todo jeito Você não fica invulnerável E é É legal Não sei Assim Não sei Qual o uso Que você faz disso aqui Pra gameplay Tipo Beleza Você Vai pro lado Mas tipo Você pode ir pro lado também Se você não tiver esse poder Tipo Não sei se pode Evitar a sua morte Em algum caso específico Ou é só visual mesmo Sabe Mas é É interessante É interessante É bem bonito Vamos lá Vou dar uma Andadinha aqui Fazer acho que Eu encerro mil pontos Dentro dos mil pontos Só queria que tivesse velocidade Se tivesse velocidade Eu acho que seria bem mais legal Essa Essa prancha aqui Porque assim Prancha pra mim Tem que ter velocidade Pra ela ser boa Tem que ter velocidade Eu não tenho como Se a mão tiver velocidade Ela não é Não é tão legal assim Porque enfim A verdade é importante Que você ganha um ponto mais rápido Você vai mais rápido Pega mais moeda E tal Mas é interessante Esse conceito aqui Você Assim tipo Eu percebi aqui agora Um Um efeito bom dela É que você vai Instantamente Pra outro lugar Porque se você tiver Sem o skate Sem a prancha Você tem que Tipo Você meio que anda Pro lado Então tipo Você tem mais chance De bater em algum lugar Tipo E esbarrar Sabe Se você demorar muito Pra ir Você tem chance De esbarrar Então É isso Basicamente É Vou fazer aqui 100 mil Só pra acabar O vídeo Vamos nessa 100 mil 100 mil 100 mil tá ótimo Era isso galera O vídeo era isso Foi um vídeo curto Foi um vídeo simples Era eu Querendo mostrar pra vocês Os personagens Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí Se inscreve no canal Deixa o comentário também É isso Valeu Falou Até mais Fui